E aí, Fael Detona, falou que ia lançar, lançou mesmo, hein? Logo eu, o negão do WhatsApp, vem pro canal do Detona, pra mulher ficar à vontade, é no canal do Detona, que a mulher fica à vontade Logo eu, o negão do WhatsApp, logo eu, o negão do WhatsApp Não havia, tu se liga, então vê que é bicho solto Ela senta no colo de um, ela senta no colo do outro Ela senta no colo de um, ela senta no colo do outro Ela senta no colo de um, ela senta no colo do outro Te levo pro meu app, pra fazer o desbaratino Ela inventa dor de cabeça, que o corpo tá mole, a impressão tá caindo Se não quer fazer amor, pode fazer uma coisa Pode fazer uma coisa, pode fazer uma coisa Vai mulher sem a joelha, aproveita a noite toda Vai mulher sem a joelha, aproveita a noite toda Faz a massagem com a boca, ela faz a massagem com a boca Ela mama a minha piroca, ainda se lambuza toda Esse é o mano Roger Detona Funk, aceita No canal do Detona, que a novia se amarra Novia fica de quarto rebolando, tu não para Ela gosta que catuca devagar o grelho dela Ela gosta que rebenta de quarto botando nela Ela gosta quando soca puxar no cabelo dela Quando ela já tá gozando, ela me pede de imprensa Soca a bocada, cavuca a bocada, soca a bocada na tchera cadela Soca a bocada, cavuca a bocada, soca a bocada na tchera cadela Soca a bocada, cavuca a bocada, soca a bocada na tchera cadela Soca a bocada, cavuca a bocada, soca a bocada na tchera cadela Ela quer ser que isso é o selvagem, piroca da noite toda Quer ser que isso é o selvagem, piroca da noite toda Caralho, cê tá na piroca louca Caralho, cê tá na piroca louca Ela quer ser que isso é o selvagem, piroca da noite toda Quer ser que isso é o selvagem, piroca da noite toda Caralho, cê tá na piroca louca Caralho, cê tá na piroca louca Ela não sabe o que quer, uma hora ela quer mais Ela senta com a parte da frente, ela foge com a parte de trás Mas novinha relaxa, com os amigos que te botam Novinha fica de quatro, tá do jeito que tu gosta Quer ser que isso é o selvagem, piroca da noite toda Quer ser que isso é o selvagem, piroca da noite toda Piroca louca Caralho, cê tá na piroca louca Caralho, cê tá na piroca louca Depois que tu vê com os lançamentos, eu não entendi mais nada, pai Mulher, não tô nem aí, eu sou angolano Não tô nem aí, eu sou angolano Então vai mulher de 4, a tropa do Zangolano Tá cula, tá cula, tá cula dentro, ainda sou vovotando Tá cula dentro, ainda sou vovotando Tá cula dentro, sou vovotando Tá cula dentro, sou vovotando E aí, Fael Detona, lança mais uma que é mídia, filha da puta